Se estiverem prontos, que comece a terceira luta. Primeiro ataque, vitória segura! Eu não sei o que você carrega ali, mas enquanto estiver em meu poder, não fará de federação. Seu tolo. Que tolo. Que pena que não se rendeu. Por que seu oponente não pode continuar? O vencedor é Kankuro. Bem, vamos continuar. Chegou a hora da quarta batalha. Comece. Por que será que aquelas duas só ficam se encarando o tempo todo? Ele não percebe que faz a mesma coisa quando enfrenta o Sasuke. Mas agora eu não quero que você se reprima. Eu entendo. Sakura. Um jutsu tão simples. Quer o melhor de mim? Garanto que não vai gostar. Espera aí, está dizendo que ela é melhor do que eu? Não, você é o melhor. Que idiota! Isso já foi longe demais. Como é que você se atreve a lutar comigo? Sua obsessão com a aparência do seu cabelo não pode ser superada. Vê! Eu não preciso disso! Arte ninja. Jutsu de transferência de mente. Há grandes falhas nesse jutsu formidável que o tornam muito perigoso. E daí? Não me importa. Eu não saberei até tentar. Não faça isso! Arte ninja. Jutsu de transferência de mente. Está acabada, Ino. Você caiu direitinho, Sakura. Agora não pode se mexer, não é? Não consigo me mexer. Agora. Jutsu de transferência de mente. E assim, do nada, acabou. Agora, Sakura, se puder fazer o favor. Agora eu. Sakura Haruno queria dizer que... O quê? Sakura! Isso não pode estar acontecendo. Você é minha! O que aconteceu com a Ino? Tem alguma coisa errada. Liberação! Quem é você, afinal? Alguém que é tão forte quanto bonita. A batalha será apenas força bruta. Por duplo nocaute, não há vencedor na quarta batalha dos preliminares. Essa luta terminou. Muito bem, então. Que pena. Então, finalmente acordou, hã, Sakura? Parece que o botão finalmente floresceu. Numa linda flor. A quinta luta. Temtem. Temari. Preparem-se. E aí